O que na vida ninguém fez, você fez em menos de três Fala povo de Floriano, Piauí, cheguei, cheguei, cheguei chegando É hoje, daqui a pouquinho, Léo Santana e Gabriel Diniz A melhor cesta do mundo, vem com o GG E você, já tá me seguindo no Spotify? Spotify, tô aqui, gostando, abenço, esperando você Arrastar pra cima e seguir o GG do Spotify Que tal, tá vindo lançamento esse mês demais, hein? Arrasta pra cima Arrasta pra cima e seguir o�inen Arrasta pra cima e seguir o que não vai fornecer Arrasta pra cima e seguir o que não vai fornecer A CIDADE NO BRASIL 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 Esse seu cinto é lindo, eu não tenho mais dinheiro, mas aqui uma vez eu te escuto a ver, eu vou dar um pouco. E se eu estiver sobre a fé, eu vou ter um homem de mim. E se eu estiver sobre a fé, eu vou ter um homem de mim. E se eu estiver sobre a fé, que está sobre a fé, eu vou ter um pouco. Obrigado, obrigado galera de Floriano, vocês compareceram, foi incrível, obrigado pela presença, beijo do gigante, fiquem com Deus, em breve a gente se vê, obrigado a todos da produção aí, foi bênção, obrigado, 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 vamos para São Paulo.